Existe uma comunicação direta, a pessoa acessa, por exemplo, ela quer falar com o senhor, já existe um canal de acesso direto para que ela possa falar com o senhor, não precisa ligar na câmara, enviar nada? Se ela quiser uma resposta na hora, ela precisa ligar às vezes, mas se ele quiser, vou deixar aqui uma reclamação para o vereador, uma sugestão, ele entra lá, fala com o vereador, já aparece todos os vereadores, ele vai lá no Pedro Roberto, tem lá sugestão, denúncia, enfim, tem vários tópicos, e aí ele vai se identificar, depois eu vou pedir para o Tiago, que está me acompanhando aqui, já abriu o aplicativo, se a gente puder mostrar só a carinha dele, pode ser? Pode, pode mostrar aí Pega aí para mim, por favor Então esse aqui, ó, é o aplicativo Aí consegue, está conseguindo mostrar? Sim, consegue Tá, esse é o aplicativo, e aqui tem o fale com o vereador, só vou abrir aqui, vamos ver se está funcionando, tomara que, olha aí, já aparece aqui todos os vereadores, tá? Então, é, então vamos lá, aqui ó, Pedro Roberto, apareceu aqui, eu cliquei no Pedro Roberto, aparece aqui, sugestão, reclamação crítica, informação, solicitação de informações e denúncia, ah, eu quero fazer uma sugestão Aí vem aqui, a pessoa coloca o nome, lógico que a pessoa vai querer retorno, então tem o nome, e-mail, telefone, tá? E depois, se ela quiser passar uma foto, ela passa uma foto, se for uma situação que ele queira, é, é, né? Ó, tem um buraco aqui e tal, ou tem algum problema, ele passa a foto, ok? E vai direto para o e-mail do vereador Como agora, o aplicativo foi lançado, a gente está pedindo para os vereadores acessar, né? Através da sua assessoria, os e-mails para, para responder, é, para a população Além dessa questão, aqui no aplicativo, é, você tem aqui um, é, então eu falei da sessão, né? Só vou abrir aqui, vou mostrar Aqui já tem a vigésima sessão, dia vinte e seis de abril, que é semana que vem, às quatorze horas Eu quero saber, eu cliquei lá, em cima, abre aqui a ordem de serviço, já tem os projetos que serão votados na próxima terça-feira E depois de votado, tem um outro aqui que vai mostrar como cada vereador votou, tá? Isso é importante, hein? Então aqui, votações, tá? Aqui vai, vai indicar, aqui ó, aqui tem os projetos e como foi o voto, aí você clica em cima, então esse projeto aqui teve dezesseis vereadores que votaram contra, é um veto Aí você clica em cima, aí você clica em cima, e aqui vai aparecer os vereadores aqui, ó, que votaram a favor, quem votou a favor e quem votou contra Não sei se está conseguindo captar um pouquinho aí Eu acho que consegue, consegue Bom, é, isso é importante E como que chama esse aplicativo, para as pessoas que querem baixar ele? Não, é processo digital, é, processo legislativo digital Entra no Play Store, né? Sim Onde baixam os aplicativos, processo legislativo digital, aí vai aparecer, é, vai aparecer várias câmeras, tá? São quadrinhos com várias câmeras, só ali você quiser colocar em cima, São José do Rio Preto, aí você clica em cima, São José do Rio Preto e já vai abrir o aplicativo Então, eu vou deixar aqui, ó, então eu vou deixar aqui, ó, então eu vou deixar aqui, ó